Ontem fomos a uma festa. Mãe! Temos cento e cento. Já está no máximo filha, tens de pôr de joelhos. Olá pessoas! Olá! Bem-vindos ao vídeo de Julho. Vamos esperar aí, falta-lhes dizer a primeira coisa. Então diz. Não, shhh! Isso é segredo, é só no fim. Nós vamos fazer um som que é verde. E de gelo. E de gelo, como ontem na festa. É que nós ontem fomos à festa e quem é que nunca foi cravado para uma bebida destas? Pois é, pus-me logo a pensar e achei que isto era muito fácil de fazer em casa. Guardei o copinho e já não vou gastar dinheiro na festa. A Clara ontem quis azul e hoje quis verde. Esta receita é muito simples. Eu vou fazer a versão para crianças, sem álcool. Mas posso já dizer-vos que podemos fazer uma versão com álcool. O que é que podemos usar? Nós vamos usar sumo natural, que já tínhamos feito em casa. Mas podem também usar fruta. Podem usar os corantes que também já têm sabores. Podem usar groselha. O que vos apetecer. Pôr do que quiseres. Ou pera, maçã, quarenta... E a cor? Que cor é que pode ser? Pode ser... do imão também. O que quiserem. Pois. Temos 160 gramas de gelo. Eu vou pôr metade de líquido. Eu disse agora, vamos pôr sumo. Espera só um bocadinho. Se puserem fruta, acrescentem água. Se quiserem a versão alcoólica, ponham fruta, por exemplo, o vodka, o rum, o cachaça. O que vos apetecer. É todo? Não é todo. É só um bocadinho. Então foi aqui mais ou menos metade da quantidade. Mamãe... E agora... Nós... Nós surgimos aqui... Depois vamos ter que limpar. Sim, tá. Magia. É só uma gotinha. Vamos pôr aqui 10 segundos. Na velocidade, 7. Consegues recortar até para ser aqui um 7? Em vez de colocar apenas uma gotinha de 40 alimentar, como eu disse. A Clara pôs o frasco quase todo e, portanto, acabou por fazer a cor favorita dela. Clara, o que é que nós fizemos? Sumo natural. Sumo natural. Com gelo. Com gelo. Vou convidar os meus amigos. Vais convidar os teus amigos? Sim, vou fazer também para eles. E agora sim, a Clara prometeu e vamos contar o nosso segredo. Já queres contar? Agora podes contar. Então diz lá qual é o nosso segredo. A mãe tem um bebê na barriga. É verdade. Não sei se já perceberam por aqui. Eu vou-me pôr de lado. Temos mais um bebê a caminho. E, portanto, é normal que nos próximos tempos também vejam aqui pelo canal mais receitas dedicadas à gravidez e à maternidade. Era uma novidade que nós queríamos muito partilhar convosco. Andámos aqui a esconder e deixei ser a Clara a contar esta novidade. Estás contente por ter uma? Mamana. Mamana. Pronto, com a Clara não há segredos. Portanto, fica já tudo desvendado. Espero que tenham gostado desta sugestão. Um granizado alcoólico ou sem álcool dá para fazer para todos na BIM ao nosso gosto com as cores e sabores que nós quisermos. Esperamos que tenham gostado da sugestão. Nós voltamos no mês de Agosto com mais uma receita bem fresquinha para o grau. Até ao próximo vídeo. Tchau. Beijinho. Mostra. Está azul, mãe. E podem fazer em casa. Muito bom. Tchau. Tchau. Tchau.